Beija a barriguinha, beija na cintinha, na marca da tanguinha Beija no umbiguinho, beija a barriguinha, fiquem com vontade de beijar na dojechinha Beija no umbiguinho, beija a barriguinha, fiquem com... Ô banda, vem a boa do caramba, que garoto suporró na pisadinha, meu patrão Agora é paqueira, a americana já bebeu, deixa ela falar pra que beber, fazer beber, se a onda agora é paqueira Ficou bem, tá retado, e bota pra moer, e a garota suporró na pisadinha Simbora! O Ariado Chico Pento, passa o dia reclamando, não tá mais aguentando O velho tá doente, tenta no forró, não dança com a gente O velho não aguenta, ah gatinha, o velho não aguenta As amigas de Maria já botou tudo pra dentro